Aquele sapo cair, vamos chegar, eu pego a porta fazendo o limpo carnaval. Vamos embora! Vamos embora! Um respeito! Um respeito! Um respeito! Um respeito! Um respeito! Vamos embora! Um respeito! Que história se abençoou a glória, o sabor e o ouro, o melca. Aprendida de menino Sou de marica Vai segurar o destino Viz Maria Se apreste não Tá bom demais O samba é a hora do meu car Aprendida de menino Sou de marica Vai segurar o destino Escrevendo-se pelas Operando na canção Escrevendo a poesia Cargando com a palhação Eu vou no poder Com o futuro de falar Marica é meu país Meu país é marica Escrevendo-se pelas Operando a canção Escrevendo a poesia Equipe meu coração Eu vou no poder Com o futuro de falar Marica é meu país Meu país é marica O que é que eu tenho Tá bom demais O samba é que eu tenho O samba é que eu tenho Aprendida de menino Aprendida de menino O samba é que eu tenho O samba é que eu tenho Aprendida de menino Que eu tenho Aprendida de menino Aprendida de menino Saúde com o boro Um carro de flecha No outro Aprendida de menino Onde é que eu tenho Aprendida de menino O samba é que eu tenho A CIDADE NO BRASIL 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 Descansa o corpo e a todos, todos os jovens estão ao guarda E que há a ficha de fora, um dia de barato Não esquece o que a gente faz a outra, salva a gente faz a casa O tempo da defesa, o tempo é só feio O tempo é o tempo que nós, o tempo é o tempo é O tempo é a ficha de paz, o tempo é E a terra de barato, o tempo é o tempo é São dois jovens, os jovens, os jovens, os jovens E com o tempo é o tempo é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL